Fiel, neste caso, é um substantivo, utilizado para designar uma determinada torcida que de tão grande sobra fora do estádio. Lotas arquibancadas e treme de frio, debaixo de chuva, para ver o timão. Corinthians, time idolatrado pela Fiel, entre os paulistas, dono da melhor campanha na Copa São Paulo deste ano. O jogo no Canindé era contra o paulista de Jundiaí. No campo, a água vindo de cima, derrubando jogadores e desconcertando o Gandula. No tempo normal, muitos sustos, nada de gol. O técnico Giba, do paulista, foi expulso. De qualquer maneira, a mensagem dele para a equipe já havia sido anunciada. Vocês têm que ter espírito de corintiano, de guerreiro. Mas o primeiro grito de gol foi dos corintianos. No primeiro minuto da prorrogação, Deco fez a jogada pela direita e Washington aproveitou. Era quase tudo o que a torcida queria, mas a festa teve os minutos contados com o chute bem sucedido de Neno. Ele arriscou de longe e comemorou com o silêncio dos corintianos. A decisão foi para os pênaltis. Na primeira série de cobranças, empate de 3 a 3, com participação especial do goleiro cristiano. Ao Corinthians restava rezar, chamar a sorte com uma rápida oração e acompanhar a próxima cobrança. O último chute derrubou a esperança do timão e levou Ranieri e a turma de Jundiaí à felicidade de conquistar um título inédito para o time. A festa da Copa São Paulo agora é do interior.